Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui O último vídeo Está sem nada ainda Felps está ali Lara E o Italac Está ali também Beleza? As coisas sumiram, os móveis Beleza? Os móveis sumiram A gente não encontrou nada Os ladrões Bizarro Sinto que foi a iranhas A iranha? Galera Deixando ele pegar Bom, vamos levar junto Já que a Amanda A gente não sabe se foi ladrão Se foi alguma coisa dela Eu acho melhor levar Na moral Se caso a gente Se a gente quiser Conversar com ela Ou ter alguma resposta É mais fácil Já tem contato com ela Não, não, não Amanda 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 Eu juro que eu vi Perto da floresta Ou perto do salão ali Da porta Mano Eu juro que eu vi ali Iro pra floresta Na verdade Na verdade Vindo Não sei Agora eu tô com medo Para com isso Ué Você começou a chacoalhar agora Para? É porque eu vou barulho Então Eu acho que Tá dando certo Esse negócio Mas acho que já tá bom Galera Galera Mano A cara não tô Por favor Olha isso aqui Olha isso daqui Galera Tá tudo quebrado E aí Felps O que tu acha? Tá bem de boa Tudo quebrado Tudo quebrado Com sangue aqui ainda Você disse que você viu Ela lá Passando por ali Né Não sei Você não acha melhor A gente subir lá? Tô louco Já viu? Chamou? Puta Eu vou sozinho Se chacoalhar o bagulho Pra que tá chamando Véi Só tá a gente Pulei Ela tava atrás de mim Não, não consegui gravar Porque a bateria tava fraca demais Ela foi atrás de mim Eu fui pela mata Aí depois eu escutei uns barulhos E aí depois eu pulei o muro, mano E eu vi que ela tava atrás de mim Porque foi depois daquela hora que você me ligou O Gabriel foi embora, chacoalho Foi Eu fiquei aqui dentro Igual um boi Foi de esperar Você encontrou o Matheus? Você foi a pé? Eu não encontrei o meu também Fui Fui a pé Eu não ia ficar esperando ali No meio do nada, mano Eu preferi ir embora Mas falei Qualquer coisa Encontro com eles Mas aquele dia Eu me caguei pra caramba Não sei Você quer ir pra um Pra mata ou ali em cima? Não Vamos primeiro ali por cima Vamos primeiro por cima Pra depois E pela mata, mano Por que você vai levar isso? Vamos lá Não vou balançar Quer? Pode Tá com medo? Mas é pior Ah, você vai estar sozinho, mano E É melhor você ficar com a gente Porque ela fica rondando a casa Vamos lá pra cima Por cima Depois a gente, sei lá Vê pela floresta Alguma coisa assim Depois a gente vai lá Beleza, galera Então a gente vai lá Eu tomei o papo aí Mas sei lá A gente vai lá e A gente já volta aí pra vocês Vamos ver o que vai dar É isso aí Tem um barulho branco ali, mano Mano, será que não é Amanda? Sabe o que eu vi aqui? Perigoso Tem um escorpião aqui, galera É um escorpião? É um escorpião, mano Nossa, tá comando minha cara, tio Oi, gente Puta burro, mano É um gênio Puta burro Calou Tem um escorpião aqui, gente Galera, voltei Puta escorpião, mano Ele aqui O velho do céu Tem escorpião, moça Na cara dele Galera, tem um escorpião mesmo Você é um gênio, hein, Campos? E olha o que pegou ele Essa alienha aqui, ó Alienhas são poderosas Campos Eu queria falar Não, mas tem um barulho ali, mano Ali na onde? Ali na onde? Para de acolhar isso aí, meu Já deixei ali Com a praça Ela tá parada Ela tá parada, mano Perda Não, se for lá Vai para a cara Será que é com o presente? Não, não Não, não Tá com a água Não, não Não vai, tô Não vai, tô Não vai, tô Não, não Soltou Apertou Ela puxou Sobindo o quarto Não, parece que ela Nasce esforchada aqui, né Machucada Não, não 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 Não, não Não Tá, não Tá, não Tá, não Tá, não Tá, não Tá, não Não O chato está indo para a escada! O que ela está fazendo? Ela vai pegar a escada. Vamos voltar aqui para trás. Vamos voltar aqui. Caraca! Galera, olha aqui. Ela está vendo. Olha isso. Olha como é a natureza. Ela está vendo. Ela está vendo. Ela está vendo. Está lá, mano. Dá para ver a sombra. Cuidado, ela está vendo. Ela está descendo a escada. Ela está descendo a escada. Ela está descendo a escada. Não tem nada ali. Calma. Conseguiu? Não. Está descendo a escada. Não, 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 não. Tá bom, tá bom que deu o quarto. Eu não fiz nada, ela olhou e desceu, eu tava descendo a escada. Cuidado, 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 cuidado. Olha aqui! Caraca! Amanda, para. Tá bom? Phelps! Tchau! 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 O que é isso?